O meus pecados ninguém viu, por isso Deus perdoou Atira a primeira pedra, você que nunca pegou Mas tu me chama de safado, de vagabundo e de galinha Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha É minha, é minha porra da buceta é minha É minha, é minha porra da buceta é minha Deixa ela dar, libera a pepeta Deixa ela dar, libera a pepeta Deixa dar pra quem quiser que a porra da buceta é dela Buceta pra cima, buceta pra baixo Encaixa na pica, que eu encaixo no rabo Buceta pra cima, buceta pra baixo Encaixa na pica, que eu encaixo no rabo Diz de sainha ela vem Diz de sainha ela vem Vem, 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 vem O meus pecados ninguém viu, por isso Deus perdoou Atira a primeira pedra, você que nunca pegou Mas tu me chama de safado, de vagabundo e de galinha Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha É minha, é minha porra da buceta é minha É minha, é minha porra da buceta é minha Deixa ela dar, libera a pepeta Deixa ela dar, libera a pepeta Deixa dar pra quem quiser que a porra da buceta é dela Você tá pra cima, você tá pra baixo Encaixa na pica, que eu encaixo no rabo Você tá pra cima, você tá pra baixo Encaixa na pica, que eu encaixo no rabo Diz de sainha, ela vem, de sainha, ela vem Diz de sainha, ela vem Vem, 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 vem